Eu visitei o Brasil Game Show 2024 e o meu microfone bugou, então a gente vai refazer a gravação do áudio. Aqui nesse stand a TCL está demonstrando uma linha de monitores e televisores especialmente desenhados para videogames. E também está exibindo uma TV imensa, que é o maior TV QD micro-LED do mundo, que tem 115 polegadas. Olha lá, é aquela linha. Eu fiquei impressionado com as cores vivas dessa televisão, muito, muito bacana. E a TCL também promoveu nesta feira um campeonato de videogames, onde os ganhadores concorreram a dois prêmios. Foram dois TVs de 65 polegadas para os melhores jogadores que participaram aqui. Foi uma feira muito divertida, cheia de cosplay, tinha super-heróis e personagens de todos os tipos e videogame para todos os gostos. Essa foi a Brasil Game Show 2024.